Oi gente, hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo pra vocês, e dessa vez não é de Roblox. Hoje eu vou ensinar pra vocês a como deixar o seu celular mais bonito, então vamos lá. Como vocês podem ver, já tem esses ícones aqui bonitinhos, olha. E eu vou mostrar como é que faz. Primeiro você vai instalar o FaceModdy e o TMPack. Primeiro vamos no FaceModdy, que eu já falei pra vocês algumas vezes. Mas tá, olha, no FaceModdy você escolhe qual teclado que você quer colocar no seu celular, aí você escolhe um pra colocar no seu celular. E também tem o seu celular... Então tem o seu celular... Ele... andou o celular. Ae Ai O 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